Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções, mentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti batendo E as vezes eu deixei, você me vê chorar, sorrindo Sei tudo que o amor, é capaz de lidar Eu sei já sofrer, mas não deixo de amar Torei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Torei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo De frente pra você, e as emoções eu vivi Em paz com a vida, que o que ela me traz Tantas já vividas, tô de uma vida, histórias que eu não me esqueci De uma vida, histórias que eu contei aqui Torei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Torei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Se inscreva. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções, sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E as vezes eu deixei, você me vê chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor, é capaz de me dar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Eu sei já sofri, mas não deixo de amar. Obrigado.